Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo, hoje aqui trazendo pra vocês o vídeo de Pig E eu não vou falar aquelas besteiras tudo agora, eu vou falar no final do vídeo que vai ser legal E estamos com o Pedro e Clara, meus amiguinhos legais Podem falar aí, viu? E aí, mod infection, tá? Oi gente, sou eu a Pig, eu sou o melhor do serve Tô com fome, eu não tô com fome não Eu acho que eu nem vou conseguir jantar Eu quero que eu venha a Azul Abre a corcareia Cadê a uva? Foda Como é que ele pegou a bala, meu Deus Olha, eu sei que vocês já pegaram bala, então vou tomar cuidado com o Pedro Mas eu tô seguindo o Pedro Aí também não dá, vocês viraram um campo, é mais de player Meu Deus Eu vou abrir esse negócio Eu vou abrir esse negócio Assim Assim Ah sim Ei, Peu, vem aqui, você vai virar pig pra me ajudar, tem algum problema? Tá me fazendo de besta, né? Socorro, Peu, socorro. Vem aqui ligado, pega a bala, pega a bala. Vem aqui, pega o plano. Dia, eu fiz o final, né? Bom, Lu. Mas aí, eu vou... Eu vou acúmulo, vou pegar a sua celular, né? Quanta armadilha... Olha, essas armadilhas só deixa lenta, se lembre, ele não faz muita coisa, não. Perfeito. Essa aqui é aquela amarela? Ah, que sorte, né? Tem, amarela. Ah, que sorte, né? Que sorte, né? Que sorte, né? Ah, Fih, volta aqui. O... 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 E o o... o... Eu tô meio horrível para a minha esposa, mas eu não vou passar. Eu vou liberar a pele branca. Eu tô sem bala! Eu vou colocar o lanquinho da pele branca. Calma! 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 Tá. 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 Eu vou bater. Tá. Me ajuda. Primeiro achar a tábua. Depois você pega a... ... ... ... ... Agora ficou um pouquinho. O que? Ô Clara, mas vai acabar o tempo, viu? Eu sei. Você vai continuar fugindo? Alguma hora você vai ter que desistir. Ah, eu vou esperar o tempo acabar então. Você vai ter que desistir? Tchau. Tá. Tá. Um abraço. É, Clara, é o próximo pig. Você é a próxima pig? Eu vou matar você. Ah, pode tentar. Acho difícil você conseguir me matar, viu? Acho difícil. É, eu não acho que eu. Eu lembro que ele matei o camper. Ah, mas você me matou porque você é camper. Hum... Eu só falei no mundo do... Ah, tava feita. Mas você é um lugar de camper. É, você é muito camper. Tem nenhuma hora que eu tinha que ir no camper. Camper, camper. Clara é camper. Dá uma olhadinha ali. Não tem nada. Dá uma olhadinha ali. Não tem nada. Ah, tem uma coisa ali. Boa, viu? Agora isso aqui. Que é o importantinho. Pra pegar, pra pegar. Pique zin, zin, zin. É tudo zé. Comigo zin. É tudo zé. Tudo zé. Tudo zé. Zin, zin. Tudo zin. É cozin. Se ferrou, se ferrou, já abri a porta branca. Se forrou, se ferrou, já abri a porta branca. Tchau, tchau, tchau. Tá, vou pegar. Não, não peguei nenhuma bala não. Não tem bala, gente. Não tem bala. Não tem bala. Não tem bala. Socorro, socorro, socorro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não tem bala. Clara tá me seguindo. Clara tá me seguindo. Atira nela. Agora você não vai proibir não, que a gente vai continuar jogando. Já botei o cartão. Pô, Clara, para de me seguir. Vai seguir pé, eu sei lá. Senão eu vou escapar fácil, fácil, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai procurar o Miguel. Eita, pega! Piu! Bora, para, vem, Piu. Termina, bora. Deixa isso aí. Já bate, Piu. Tchau, tchau, tchau. Tem razão, é do lado do lado. É. Tá o cara, pê! Bora. Tem razão, Piu. É. É que já está, eu estou chamando há muito tempo. Há muito tempo. Aqui, gente, está um vídeo. Não, 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 nem. Isso! Boa! Peguei o martelo! Isso aí! Escapei! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Você fala? Gostaram agora? Espera aí! Gostaram agora? Você não precisa de pijama, você não vai parar nem pelo bicho não? Não, não. Eu saí na pijama. Estou experimentando aqui. Estou fazendo um bicho? Para amanhã. E agora? Se tiver um bicho não, eu vou deixar de pijama. Não, foi o primeiro MAPA! Vai ser BOT e aí vai spawnar um monte de Pig Normalmente achei uma coisa muito importante Não tem nada ali, tá de saco nervinho Ah rapaz, aqui sim, gostei de ver Achei uma coisa aqui que a gente tá... Ai meu Deus! A Pig acordou, gente Ah! Meu Deus! Ela tá me seguindo, gente, socorro, socorro! Oh gente, socorro, velho! Alguém me ajuda! Calma! Eita! Achei uma coisa aqui Me matou Vai nascer outra Pig Vai nascer outra Pig Tá virando... Nascer outra Pig Não Tá virando... Tá virando... Tá virando... Tem duas Pig Tem duas Pig Tem duas Pig Na minha tropa E... Tem uma... Tem duas Pig Essa é a... Ah Tem três Oi gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se inscrevam no canal Eu vou fazer todas as notificações E tchau E aí